essa convenção bom uma primeira um primeiro comentário sobre a situação internacional o grande acontecimento da semana foi a reunião é inteira entre a rússia o iran ea turquia e a reunião foi chamada aí na com o objetivo de estreitar relações tendo dois temas principais na discussão um deles é a questão da síria e outra questão do petróleo duas questões que são questões fundamentais da política internacional a imprensa internacional da burguesia do imperialismo procurou minimizar o impacto da reunião dizendo que há muitas divergências entre os vários setores né o iran é inimigo mortal de israel mas o putin não é inimigo mortal de israel é o iraq é a turquia tem interesses aí no que diz respeito à síria né que conflitam com os interesses dos sírios dos russos e dos iranianos que estão lá no combatendo na síria e tal então procurando mostrar que na verdade segundo a imprensa internacional segundo por exemplo o new york times a reunião teria sido uma reunião puramente de aparência né o putin tá isolado internacionalmente essa versão deles que é falso a gente demonstrou aqui que esse isolamento é muito mais aparente do que real e aí procura a qualquer custo aliados né não foi isso que aconteceu o que aconteceu efetivamente é o seguinte quando irã rússia e turquia se reúnem para discutir a questão da síria em primeiro lugar eles têm um ponto em comum todos os três e o governo sírio querem a retirada das tropas e do apoio militar dos estados unidos aos chamados rebeldes sírios que nada mais são do que uma uma um exército de mercenários a soldo do imperialismo né para tentar controlar o país a serviço do imperialismo então quer dizer já não é uma reunião onde as divergências são são mais importantes do que as convergências é porque se você tem a rússia o irã e a turquia que são três países que têm interesse direto no que tá acontecendo lá discutindo e querem a que os estados unidos saia isso daí já é uma um desafio que eles estão lançando alta e quer dizer três países que decidiram né determinar os rumos dos acontecimentos lá a turquia não está discutindo com o estado a turquia o problema que tá em pauta nesse momento é o seguinte a turquia quer atacar a o os guerrilheiros de nacionalidade de nacionalidade curda que isso aqui são sírios né mas que tem ligações logicamente com os curdos que estão dentro do território do da turquia né a maior parte dos curdos inclusive está na turquia tem uma parte no irá que tem uma parte na síria que é pequena na turquia tá o grosso da população síria e o o o irã e o e a rússia não querem o agravamento do conflito querem que a coisa se processe de uma maneira mais diplomática do que militar em relação aos curdos qual é o problema dos curdos os curdos são uma nação é que vive oprimida diante dentro da turquia logicamente né eles são outro povo eles criaram vários movimentos de independência nacional nacional os movimentos de independência nacional que tinha um caráter mais revolucionário foram esmagados pelo governo turco com ajuda do imperialismo norte-americano e o imperialismo norte-americano para retribuir o os os turcos seu aliado criaram movimento do próprio imperialismo movimento curdo guerrilheiro do imperialismo é do qual né o imperialismo faz uma propaganda gigantesca internacional todo mundo já deve ter vindo visto né a coragem da mulher curda então aparece uma mulher com a metralhadora né os curdos não sei o que é o digamos assim é é é o animal de uma estimação do momento do imperialismo no oriente médio são os curdos eles usaram os curdos contra os iraquianos né os iraquianos ceder uma certa autonomia para os curdos dentro do território iraquiano os curdos querem construir uma outra nação com esse pedaço do iraq tal isso daí ajudou né com o imperialismo o esforço ao esfacelamento que a gente assistiu do iraq o país quase se transformou em quatro cinco países então os norte-americanos apoiam essa guerrilha porque eles destruíram na direção anterior que era uma direção anti-imperialista que é natural né se você vai lutar contra a turquia a turquia é da que é a favor dos estados unidos que é uma coisa muito contraditória para usar na síria ou no iraq e na turquia também no momento de uma crise né o infelizmente o povo curdo acabou se transformando apenas um peão do jogo imperialista internacional o fato de que os três países se reuniram lá e não é relevante do ponto de vista da ação ação dos turcos é uma ação completamente reacionária contra os curdos a coisa desse ponto de vista é irrelevante mas o que é relevante é a o a decisão e exclusão dos estados unidos do da síria nós temos uma situação muito parecida também na líbia é onde os turcos entram em conflito com os norte-americanos com imperialismo em geral e o putin né o governo russo tem procurado né com muita habilidade e tudo mais explorar essas contradições em favor de uma aliança mais geral e os norte-americanos logicamente estão assustados com isso estão assustados que o o baile né malucão e senil tudo viajou para a arábia saudita para uma reunião com os aliados árabes né para falar que eles eles vão dar mais atenção apoiar os aliados etc e tal porque né existe segundo baile né veja bem tudo bem que ele é senil mas ele ainda é capaz de falar coisas que a gente vale a pena ouvir segundo biden há um vácuo de poder no oriente médio e a rússia ea china estão procurando preencher esse vácuo de poder veja que declaração mais isso é como é que se diz que revela o caráter revolucionário da situação o que que ele quer dizer com o vácuo de poder ele quer o que ele quer dizer exatamente o seguinte que a arábia saudita e israel devido à crise interna dos dois países não conseguem agir como os dois principais prepostos do imperialismo na região e o imperialismo não tem condições de disciplinar toda a região do oriente médio sem ajuda de países na década de 70 imperialismo perdeu o seu nível principal aliado na região que foi o irá que já perdão que foi o irã o irã é um dos países mais importantes daquela região né o irã é é o segundo maior produtor de petróleo do mundo quer dizer por aí e aí a gente pode notar a importância é o país mais industrializado dos países do oriente médio e uma potência regional importante então você tem lá nesse momento você tem irã de um lado né é e israel e arábia saudita só que israel e arábia saudita estão numa crise muito profunda e israel por exemplo a imprensa não discute muito acho que não discute até para não não colocar em evidência a situação mas é a gente tem lá uma situação de se escolhe um governo governo cai escolhe outro governo governo cai não tem estabilidade interna nenhuma né a burguesia tá dividida a uma pressão muito grande da extrema-direita israelense o imperialismo procura pressionar no sentido contrário tudo mais mas é uma coisa muito difícil de de você é como é que se diz controlar a situação e arábia saudita teve uma turbulência enorme né a arábia saudita ela teve que se virar aí para conter na durante a primavera árabe o levante da população xiita na península arábica então eles ocuparam militarmente o barém e eles foram obrigados a levar adiante uma uma guerra né contra o iêmen que também tá dominado pela pela população xiita pela revolução da população xiita quer dizer quando o bairro fala que é um vácuo de poder no oriente médio ele tá falando uma coisa muito verdadeira ele tá reconhecendo na verdade uma coisa que a própria imprensa não quis falar acho que ele reconheceu porque ele tá meio gaga também né porque é o tipo da coisa que você não fala né normalmente você vai lá e fala olha precisamos reforçar os laços coisas mais inócuas quando o cidadão vai lá e fala que há um vácuo de poder está reconhecendo uma coisa muito problemática é e logicamente é uma reunião se opõe a outra né a reunião dos turcos iranianos e russos ela realmente visa preencher esse vácuo de poder os o putin percebeu isso daí há muito tempo né conseguiu se introduzir na síria defendendo o governo sírio contra as tentativas de dividir o país e tudo mais e ele conseguiu uma posição política muito importante né e aí nós temos os chineses o que são ameaça econômica os estados unidos porque eu a china é um país que conforme os próprios eu acho que foi o próprio bairro falou outro membro do governo falou não podemos deixar que a china se desenvolva mais quer dizer meio que eles falaram assim se desenvolver mais vai se transformar num país do porte de qualquer país imperialista maior do que os países imperialistas europeus quer dizer a china se transformaria num país imperialista o que significa que o imperialismo não não pode tolerar isso daí então a reunião sim ao contrário do que diz a imprensa internacional do imperialismo é ela é uma coisa muito importante tirou decisões definitivas sobre sobre a coisa não mas também não era essa intenção intenção é ir através de aproximações intensivas é fácil de entender entender a política do putin ele vem namorando aí a turquia muito tempo já o putin inclusive é uma coisa que é importante falar ele meio que ele é rompeu com os parâmetros tradicionais da política russa e a soviética anterior é o primeiro que um parâmetro da 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 política russa nem tanto mas da posição da união soviética era não intervenção ele interveio no conflito da síria e tal já é uma mudança bastante grande em relação ao regime político anterior e aproximação com a turquia também é uma uma revisão desses parâmetros porque na política exterior do império russo liquidar a turquia era um objetivo militar e político fundamental o putin já não pensa assim ele quer que a turquia ao invés de seu inimigo que tem que ser eliminado seja um aliado para uma coligação né de potências que controle aí a situação na eurásia e na ásia é uma nova política que tá em jogo né que tá se desenvolvendo a política né como a gente sabe é então é uma é um reflexo direto da situação a política internacional reflexo direto da situação internacional né é a rússia mudou muito bom então não a rússia não pode a rússia já não é o império russo não é união soviética é é um país que está aí no meio da turbulência da política internacional e não precisa dessas coligações e desses aliados e logicamente é muito evidente isso o setor mais ativo na política internacional é são os russos mais do que os chineses e qualquer outro e os russos tem a vantagem de ser a maior potência militar e está colocado num num ponto importante geográfico do mundo né e ser também um país em geral mais desenvolvido do que os outros países com os quais ele está fazendo aliança é o embaixador não sei se foi um embaixador russo ou um membro do governo iraniano falou o seguinte nós estamos aqui constituindo o eixo do bem né que é uma ironia em relação ao eixo do mal do com o ronald reagan né o eixo do bem justamente vai englobar os países do chamado eixo do mal o irã da rússia coreia do norte síria e aqui na américa latina esses países já tem aliados que são a venezuela e venezuela e cuba e só de você mostrar né a combinação já dá para perceber a crise em que o imperialismo está metido então vamos acompanhando a situação para ver como evolui a crise mundial imperialista né em vez de a gente ficar em e em declarações assim meio abstratas né acabou o mundo unipolar ou coisa do gênero a gente tem que ver como é que se dá a evolução política internacional e aí e aí e aí Tchau.